Na cobertura dos eventos até outubro, finalizando com a ex-bolfeira Ainda tem o festival do Abacati, do Porto e outros mais Vamos ver, esse é o festival do Pirarucu com o dia em 2023 Essa é a primeira parte do festival do Pirarucu E o que é mais que existe em você e em mim E te sou o abacá, adô! Irma! 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 Cabaret do Brega! Chocando o rei do meu sol Vou dançando o rio a remar Chocando o rei do meu sol Vou dançando o rio a remar Cabaré do Orega, Festival do Birarucu, Cotias, na Arte TV tem emoção e arrepio A Arte TV é show Qual será, se você te me fugir, baby? E a minha boca, jamais irá fraudar Nardos tão doces assim, com o céu Meu amor procuro entender, sim, meu amor não sei viver Cheio teus olhos para me olhar, cheio tua boca para me beijar Cheio tecido pra me enlouquecer, cheio braço pra me abraçar Cheio teu corpo pra me dar prazer, se você é bom pra me amar Mal não me deixe só, princesa Mal não me deixe só No momento Cabaré do Orega, no Festival do Birarucu, versão desse ano É claro, 2023 A programação de sexta-feira, o que notamos Que deu muito mais gente do que no ano anterior Acompanhe, Arte TV é todo dia, toda hora E pro mundo, pro Amapá, pro Brasil e pro mundo YouTube Me fez um beijo na boca E pro Amapá, pro Amapá, meu Deus Você é a coisa mais louca Tem um mundo outra vez A minha vida tão vazia Sem você não sei viver Tem volta, minha alegria Quero ver o meu céu brilhando Outra vez Minha vida Amor Amor Cabaré do Orega 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 do Orega Cabaré do Orega do Orega Viva, viva a vida. Festival do Pirarucu, Arte TV, é show. Cabaré do Brega. Primeiro dia, sexta. Viva dar de presente alegria, o melhor de si nesse dia. Viva você, viva a gente. Tudo que nos alegra. No momento do Festival do Pirarucu 2023, se apresentando Cabaré do Brega, você acompanhando na Arte TV. Obrigado. Vamos ouvir esses melhores momentos. Vamos lá. E mencione de que lugar do mundo você está assistindo a gente. Arte TV, prova a par, pro Brasil e pro mundo. Arte TV, prova a par, pro Brasil e pro Brasil, é melhor e mais lindo que você. Arte TV, prova a par, pro Brasil e pro Brasil, é melhor e mais lindo que você. Arte TV, prova a par, pro Brasil e pro Brasil, é melhor e mais lindo que você. Arte TV, prova a par, pro Brasil e pro Brasil, é melhor e mais lindo que você. Arte TV, prova a par, pro Brasil e pro Brasil, é melhor e mais lindo que você. Arte TV, prova a par, pro Brasil e pro Brasil, é melhor e mais lindo que você. Arte TV, prova a par, pro Brasil e pro Brasil, é melhor e mais lindo que você. Arte TV, prova a par, pro Brasil e pro Brasil, é melhor e mais lindo que você. Seu nome é meu Sonho com você Chora com você Porque eu nasci Pra viver com você Que maravilha Que maravilha Oi galera Que coisa boa pra te conhecer Estou muito feliz De estar participando dessa festa pela primeira vez Aqui com o Tias Fazendo o festival do Curarucu Um abraço pro nosso professor A Manajaj A galera toda da diretoria aqui da festa A galera que faz esse festival Gente vamos tocar muito brega pra vocês Vamos tocar muita música Que marcaram a vida de todos nós Vamos lá Então vamos curtir E aproveitar essa festa maravilhosa Que foi feita com muito amor e carinho pra vocês Vamos dançar Vários apaixonados Vários apaixonados Pra quem tem um pouco de verdade Ou um pouco de escondido Pra você que ama Essa canção Essa canção é pra você Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Que beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Sou o que alegria é a vida Se eu me arrepurar, se eu me arrepurar, Eu sei me que sou pecado, eu quero em você Se eu me arrepurar, se eu me arrepurar, Se eu me arrepurar, se eu me arrepurar, Porque eu amo você, eu amo você Eu amo, eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você O dia não chega toda manhã Amém.